Vocês levam a mulher para estudar e você não quer estudar. Quando ela atinge um nível e depois começa a procurar pessoas do seu nível, dizem não agradece. Quem não agradece não é você que levou para a escola e você não vai. Depois saímos a falar mal. Me desculpe se a expressão não for boa. Os macuas lá dizem assim, vou falar em macua, os que percebem vão perceber e depois vou traduzir. Os macuas, mas perceberam? Você não percebe. Os macuas dizem, cunhinho é lá cá. Está a ver, os macuas estão a rir, não é? Sabe o que significa? Você não pode subir numa árvore depois de defecar aqui. Quando descer vai pisar. Só para falar mal. Ah, ele pôs a estudar, fez ensino médio, fez faculdade, na minha conta. Essa sua conta, por que não repartiu para você também estudar? Acha que é fácil? Me desculpe, podem pensar que estou a favor das mulheres, mas posso favorecer também. Acha que é fácil você viver com um homem que não fala bem português? E você fala bem, pensa que é fácil. Não é fácil, porque é o próprio é o meu reclamar. Quando você fala com pessoas ao telefone, ah, está a falar em código, prêmio, perfeição. Mas, ok, quem é que preparou esta armadilha aqui? No estudo, casa, mulheres do seu nível. Há uma coisa que no DINI chama-se... Alcafa'a. Compatibilidade. Não vá buscar mulher de um nível que você nem aproximou. Você vai ser injusto com ela. Ela a comportar-se normalmente, você a pensar coisas que não são verdade. Entendam, mano? Esse é o último conselho que eu quero convidar sobre as mulheres. Se a mulher não for do seu nível, faça o favor, está cheio de mulheres aqui do seu nível. Vai procurar. Vai se arranjar problema, mano. A mulher fez licenciatura, já é, doutora, fala quatro línguas. Francês, inglês, espanhol e mais outra coisa qualquer. Quando elas estiverem a falar com pessoas que entendem aquilo, você vai pensar o quê? Me respondam como homens. Vai pensar o quê? Quando está para falar com homens dela, fala aquela língua dela. Mas, quem criou esse problema aqui? Às vezes nós criamos nossos próprios problemas e não conseguimos resolver. E vítimas somos nós, Xerres. Eu vou responder o quê? A Xerres, minha esposa, é assim. Quando ela chega um tempo, fala uma língua que eu não percebo. Agora, eu vou resolver a partir de onde? Fazer-lhe esquecer aquela língua a outra. É daí que você tem que sentar com ela. Amor, eu não entendo isto. Ensina-me lá. Aprenda. Não sinta vergonha a aprender. Mas eu sei que muitos de nós não têm essa coragem. Não têm coragem. É por isso que muitos estão aí a perder aí. Mulher oferece alguma coisa. Ah, não quero. Não quero porque amanhã vais falar. Olha, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah é que disse, até no casamento, se a mulher devolver o dote para você, a mulher lhe dar algo, coma a vontade. Se amanhã falar mal, isto entra na conta dela. Você está se fazendo perder as coisas por quê? Temos provérbios aí, mulher não dá, ela só empresta. Mas se ela lhe deu, emprestar o quê? Amanhã vai lhe cobrar. Deixa-me cobrar, eu vou dizer que não tenho. Acabou. Você pensa que eu sou maluco para rejeitar uma coisa de mulher? Mulher não dá fácil. E lhe dá nesse dia, você nega? Então, irmãos, há muita coisa para dizer sobre como viver com mulheres. O tempo é curto e eu não posso vos perjudicar, nem vocês perjudicarem a mim. Mas espero que tenham compreendido. É preciso entender mulher, conhecer o papel dela. É a melhor peça que existe se você souber usar. A melhor peça. Só que nós estamos a deixar em ferrujar. Aquela sua mulher ali, você que está a olhar para mim, a sua mulher é muito bonita. Só que você ainda não explorou a beleza dela. Você só olha para a cara, a mulher tem muita beleza dentro de si. Você não explorou. Depois, resultado, ah, vou procurar outra. Para procurar outra, não deve ser por um problema daquela. Atenção. Vamos falar disso, Inshallah. Vocês que têm mania, ah, me entendo bem com minha mulher, vou procurar outra mulher. Não se procura mulher por causa de mulher. Não. Procura outra porque Allah permitiu só. Mas se você diz, ah, arranjando aquela aqui, o problema vai acabar. Aí está a adicionar os problemas. Se tinha menos um, terá mais. Então, está a ver que a situação da mulher é tudo conosco, não é? A questão é do homem. Gerência. Saber gerir. Você, Allah, ia permitir em vão um homem ter quatro esposas? É porque ele colocou uma máquina aqui que pode gerir quatro mulheres. Mas alguém saia a patinar com uma só. Alguém está aí a patinar com uma. Mano, vai para onde? Nem sei se vou chegar ou não sei. E se tiver duas vai ficar como? Não vai ficar maluco você? Saber gerir. Entender a mulher. Iglorar certas coisas. Não levar tudo a sério. Mulher é assim. Já sabe como Allah o Hayran. Que Allah perdue nossos erros. Nossas falhas. E aceite a nossa conversa. Sala-Loi. Assalamu Alai. Nabi-Ni Muhammad. Alhamdulillahi Rabbul Alimeen. Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Allah. Obrigado.